O que é isso? O que é isso? A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Voc News TV. Mais uma edição do Esporte em Destaque na semana em que começa o Campeonato Paulista de Futebol na sua divisão A1 e também na A2 no final de semana. No meio de semana começa a A1 e a Série A2 no próximo final de semana com a Portuguesa Santista também em campo. E o Santos na quinta-feira contra o Bragantino Red Bull. O Red Bull Bragantino que fez amistoso no final de semana contra o San Lorenzo lá na Argentina. Tomou de 4 a 0. Será que é o time que nós vamos encontrar na próxima quinta-feira aqui na Vila Belmiro no tenebroso horário de 7h15 da noite? Aquele horário que poucos conseguem ir, né? Não sei se você esteja de férias, esteja de folga, alguma coisa do gênero. Aí é possível sim você acompanhar. Ou fazer todo aquele planejamento especial, né? É bem complicado o jogo de futebol às 7h15 da noite. Deixa eu apresentar os componentes do programa de hoje, porque afinal de contas também tem Copa do Mickey, né? Flórida Cup, o Palmeiras campeão, primeiro título internacional do Luxemburgo. Nós vamos ter esta confirmação no programa de hoje. Copa São Paulo chegando à semifinal com o São Paulo eliminado, né? Para surpresa de muitos, o Oeste vai seguir nesta competição. E também com o início do pré-olímpico de futebol, uma seleção brasileira que tem dois ex-santistas e um atual santista. Então, a gente não sabe só até... não sabemos só até quando, porque o Yuri Alberto tem um contrato aí para expirar. Então, será algum dos temas do programa de hoje que recebe sempre às segundas-feiras. Ele estará aqui conosco, salvo alguma excepcionalidade. Vitor de Andrade, o curioso do futebol. Vitor, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os que... Pessoal da mesa, a pessoa que está nos acompanhando. É ontem... ontem não, na verdade sábado começou o pré-olímpico, quando elas jogam no Grupo A e ontem o Brasil... Mas o Poroso fez gol contra, né? É. Que coisa. O Brasil, que está no Grupo B, estreou ontem. Fez um a zero no Peru. Olha, joguinho sonolento. Primeiro tempo até o Brasil pressionou bastante. E teve dificuldade para furar a retranca do Peru. Mas foi praticamente um ataque contra a defesa. Mas no segundo tempo, não. O Peru saiu para o jogo, tentou buscar um empate. E o Brasil teve dificuldades para segurar o ataque peruano. E também para criar jogadas mesmo com o campo de defesa aberto. Mas um a zero. Gol do Paulinho, né? Isso, Corinthians. E agora faz o jogo quarta-feira, no mesmo horário, contra o Uruguai, pela segunda rodada da competição. É dez e meia da noite. Dez e meia da noite, que é oito e meia no horário colombiano. Então na Colômbia não é tão tarde, mas aqui para o Brasil o jogo acaba terminando lá meia-noite e meia, meia-noite e vinte, meia-noite e meia mais ou menos. E aí para quem tem que escrever sobre o jogo complica um pouquinho, mas é a vida, né? Estava até comentando com o Vitor no caminho aqui para o Boc News que vai ter um jogo do Santos na Libertadores que vai ser acho que onze e meia, meia-noite e meia. E vai terminar de madrugada. Haja disposição para gravar vídeo no meio da madrugada. Estou até pensando no meu planejamento se vou fazê-lo ou se vou deixar para gravar no dia seguinte. Porque também, sei lá, né? A não ser que seja uma coisa excepcional que vale a pena gravar. São esses horários aí do futebol sul-americano. Quem está nos acompanhando pela live, já viu no enquadramento ao lado de Vitor de Andrade, o curioso do futebol, meu amigo José Ricardo Grilo, presidente, não, CEO, né? Que é o nome mais correto da ONU Inverso. O Vitor é um cara que todo mundo sabe, é português e santista, tem uma ligação com a Briosa muito grande. E o Zé vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos um trabalho importante na Briosa, especialmente junto com o Sérgio Guedes, que vai além da mera motivação, né? Porque hoje em dia tem muito motivador por aí. E o Zé faz um trabalho, digamos assim, quase de relações humanas com os jogadores da portuguesa. E a presença dele também no programa de hoje. É para falar um pouco disso, porque afinal de contas, os nossos técnicos hoje no Brasil, eles são muito questionados, né? Até que ponto deve ir a questão motivacional? Onde entra a parte tática? Como buscar esse equilíbrio? E claro, o Zé também é um apaixonado pelo futebol, vai comentar os assuntos de hoje. Zé, obrigado pela presença, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Alex. Vitor, prazer estar aqui com você. Todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, dentro do Boc News TV, a gente vai poder falar um pouquinho sobre a diferença do que é essa motivação que acaba sendo comentada por todo mundo e uma motivação que realmente está dentro do comportamento humano. Isso são atitudes diferentes e esse ano com a portuguesa a gente tem uma oportunidade de fazer um trabalho desde o início. Nos anos anteriores a gente tinha entrado a partir da fase de mata-mata, por isso o ano passado não deu tempo, porque não classificamos no finalzinho. Esse ano, em acordo com o Sérgio, com toda a comissão técnica, a gente iniciou junto com a pré-temporada e vai ser diferente. Depois eu conto mais sobre isso. É interessante, Vitor, você vai lembrar, e o Zé também, que houve um momento no futebol brasileiro que o grande nome de treinadores era o Vanderlei Luxemburgo. Aliás, eu estava certo, foi o primeiro título internacional, não. Por clube, provavelmente. Seleção ganhou a Copa América. Ganhou o pré-olímpico também. Então, acaba sendo por clube. Eu não estou lembrando de como é bom. É, tem que ver esses torneios, porque é um torneio, né? Competição, campeonato mesmo, não. Não, nunca ganhou. Não tem algum ponto... Cheguei naquela Euro América em 96, que até goleou o Borussia Dortmund, que depois viria a ser o campeão europeu, né? Então, ele ganhou a Copa Euro América com o Palmeiras nos anos 90. É, eu estou falando isso porque o Vanderlei, quando ele surgiu como grande treinador, ele agregou a questão tática e um conhecimento muito grande, né? A gente não pode esquecer disso. Um conhecimento muito grande de, eventualmente, até trocar jogadores de posição para que eles rendessem mais. Mas ele foi o cara que introduziu a história da neurolinguística no futebol, né? Os jogadores, muitos jogadores que trabalharam com ele nos anos 90, diziam, eu nunca tive um treinador dessa forma, né? Ele entrava na cabeça dos jogadores, fazia o cara que era mais ou menos acreditar que era ótimo, e o cara rendia absurdamente. Depois daquilo, virou meio que uma moda. Todos os outros treinadores correram atrás dessa condição de motivadores. Ao mesmo passo em que, na Europa, isso acontece, como acontece no futebol americano, no basquete, mas não tem o mesmo peso que tem no Brasil por conta da própria formação desses atletas, até formação cultural, formação de questão familiar, enfim. E eu acho que o Vanderlei sentiu muito isso quando ele esteve no Real Madrid. E aí, depois de isso ter inundado o futebol brasileiro, começou uma situação de que os nossos treinadores, isso é uma opinião minha, eles começaram a dar mais valor para a questão motivacional e menos para o trabalho, menos para a questão tática. Eu acho que a gente está num momento que a própria presença dos treinadores estrangeiros faz com que a gente reflita e pense qual é, onde uma parte, até onde uma parte pode chegar e a outra pode entrar. O técnico que é motivador e o técnico que trabalha taticamente, que cobre os jogadores, que não é simplesmente um paizão. Você viu isso ao longo de todo esse tempo, não é, Victor? É verdade, porque... Na verdade, assim, você tem que ter um equilíbrio das suas ferramentas de trabalho, vamos dizer assim. Não adianta você só trabalhar o motivacional e esquecer a parte tática da parte técnica. Ao mesmo tempo, também, se você não motivar seus atletas ou seus comandados, vai ter uma hora que desgasta mesmo a relação, você perde o apetite de vencer, de estar ali querendo conquistar títulos, conquistar vitórias, o que seja. Eu sei que esse teu preâmbulo sobre essa história foi um ponto muito positivo, porque, assim, realmente o Luxemburgo trabalhou muito isso ali nos anos 90. E ele se caracterizou muito por esse trabalho. Só que, depois, quando se torna comum, todo mundo faz, quem sai na frente acaba perdendo a diferença. E, na Europa, esse trabalho não surtiu efeito. Talvez os jogadores europeus com uma cabeça diferente. Eu sei que, assim, há a informação de que ele tentou implantar esse tipo de trabalho e que o resultado não foi o mesmo que quando ele implantou no Brasil. E, depois, mesmo quando ele volta, lógico que ele não estava no mesmo ritmo de títulos, mas ele ganhou títulos com o Santos, com o Grêmio. E, depois, não foi a questão motivacional que fez ele cair com o trabalho dele. Todo mundo sabe que ele deixou um pouquinho de se atualizar. Deixou um pouco também a questão de... O futebol dentro de campo deixou de ser a prioridade dele. Vamos ser sinceros. Há informações que ele, no Grêmio já, todo dia ele dava o treino, saia 4h, 5h da tarde, pegava um jatinho para a Punta del Leste para jogar no cassino lá no famoso Conrad. E, depois, voltava de madrugada para de manhã estar em Porto Alegre. Então, assim, o futebol deixou de ser a prioridade dele. Mas, assim, eu acho muito importante esse trabalho motivacional. Faz diferença. Se você vê alguns elencos, alguns grupos, você sente que ali aquele trabalho fez diferença. O próprio Santos, em 2004, o trabalho motivacional da Comissão Técnica do Luxemburgo, ali quando perdeu o Robinho, a sequestra da mãe dele, foi fundamental para o Santos ganhar aquele título, que ele está até conversando fora do ar sobre ele. Então, esse trabalho é importantíssimo. José, eu quis introduzir esse tema porque eu percebi logo nas primeiras, nos primeiros depoimentos dos jogadores do Santos a respeito do Jesualdo Ferreira, a coletiva do Jobson semana passada foi muito nesse sentido. Ele elogiou o Sampaoli, mas ele deu a entender que faltou olhar no olho dos jogadores, de entender o aspecto pessoal de cada um. ao ponto de o Jobson dizer na coletiva que correria pelo treinador. A gente nunca ouviu ninguém dizer no Santos que correria pelo Sampaoli. E o Jesualdo, com menos de um mês no clube, já tem jogador passando essa visão. Claro que não quer dizer que isso é necessário, apenas isso é necessário para o Santos ser campeão ou para ter sucesso. A gente sabe que vai muito além disso. Mas essa questão das relações humanas, de você ser extremamente capacitado, ser tecnicamente capaz. Mas ter esse lado de gerenciar pessoas é muito importante. Essa fala dos jogadores mostra o porquê talvez o trabalho do Sampaoli não tenha tido uma outra configuração. No Santos, muito sucesso, futebol muito positivo, mas momentos em que o time se desesperava e perdia do jeito que a gente viu que perdia e jogos em que tinha que ganhar para buscar o título e não conquistou, mostra um pouco a necessidade de ter esse equilíbrio, José? Sem dúvida nenhuma o ser humano ele é dentro do esporte e a gente olhando para a psicologia do esporte vai perceber três aspectos fundamentais. A preparação física, a preparação tática, mas sem dúvida nenhuma a preparação mental. Essa preparação mental foi relegada durante muito tempo como vocês bem já introduziram e quando ela veio, ela veio no sentido de simplesmente a motivação para o desafio que aparecer na frente. Por exemplo, o próximo jogo. a gente está fazendo um trabalho diferente, a gente está fazendo um trabalho de consciência para transformar a eficácia. O que significa isso? Primeiro entender como você funciona. Se a gente olhar para o processo de desenvolvimento humano, a gente vai entender que as pessoas não têm consciência daquilo que as motiva. Então, qualquer frase inflamada, um vídeo que traga as pessoas vai tocar no processo emocional, sem dúvida nenhuma, mas pode ser um tiro que saia pela culatra. Como muitas vezes a gente vê um jogador altamente motivado que na primeira bola dá um carrinho e é expulso e joga o time no mato. Então, esse equilíbrio do que a gente está buscando fazer, que não é novidade, a gente tem visto isso em alguns clubes que vêm trabalhando na Europa dessa forma, é a tomada de consciência para como você funciona. Na verdade, a gente segue uma linha do Elias Potter que trabalha com um relacionamento humano em três aspectos. Ele fala que, basicamente, nós somos motivados por três grandes P's. Pessoas, performance ou processos. Pessoas que são motivadas por estar e cuidar de pessoas que se sentem bem quando estão se relacionando. Provavelmente, o caso do Jobson é esse, era um cara que precisava de uma atenção pessoal, não teve, porque talvez essa não seja a personalidade do Sampaoli e ele não conhecia isso também. Veja, por desconhecimento de duas pessoas, pode ser que o trabalho seja jogado fora. Não foi o caso, porque teve bons resultados, mas poderia ser ainda melhor. Tem pessoas que são voltadas para resultados, que é o que a gente chama de performance. Então, é o segundo P. Primeiro pessoa, segundo performance. Quando o resultado vem, ela vai buscar e isso está tudo bem para ela. O terceiro, são pessoas que são motivadas por processos. Entendam processos como um senso de justiça, entender como a coisa funciona. Então, é aquele jogador, por exemplo, que quer saber qual é a posição dele, como é que ele marca, o que ele tem que fazer dentro de campo, se ele apoia, se ele não apoia. Ele precisa de tudo isso para ele estar bem com ele mesmo. Mas como é que a gente faz isso? Bom, o Potter, como eu citei anteriormente, criou uma ferramenta chamada SDI, que é um relatório de forças pessoais. Entendam a motivação como forças pessoais. Não entendam como esses gurus que a gente tem por aí, que dizem que vão transformar a pessoa, vai dar a brasa e tudo vai funcionar bem. A gente está falando de um processo de tomada de consciência. Então, eu me entendo melhor quando eu me sinto bem, porque as pessoas me olham nos olhos, porque as pessoas me realizam como pessoa, me enxergam. O outro, pode ser que para isso não importe, ele só quer saber o resultado. E esse cara vai ter que agir de maneiras diferentes. Achar que você vai motivar um time inteiro com a mesma estratégia está totalmente errado. Então, a primeira coisa é o diagnóstico desse time. Como esse time funciona, como esse time pode agir melhor. Aí você apresenta um relatório para a comissão técnica, que é o que eu vou fazer hoje à tarde. A gente definiu, fez os testes e agora a gente tem um perfil do time, mas a gente tem os perfis individuais. E mais, tem uma coisa que as pessoas não levam em consideração. E isso talvez seja um dos gaps que tinha nos anos 90, por exemplo. A gente não leva em consideração a sequência de conflitos das pessoas. O que dispara conflito em mim? Veja, uma pessoa que, por exemplo, ela sabe que ela vai ser utilizada e ela é uma pessoa de processo. Ela vai ser utilizada no segundo tempo dos jogos, ela sabe que ela não é a primeira opção do treinador. Se isso está claro para ela, ela vai continuar rendendo. Se ela não sabe disso e o treinador não fala isso para ela, não é claro, ela vai criar uma sequência de conflito. E a sequência de conflito passa por três estágios, sempre. Primeiro, você vai olhar numa sequência um de conflito, eu, o problema e o outro. Nesse caso, é possível de manejar e o conflito ser altamente produtivo. Teve um vídeo que circulou muito, eu acho que vocês devem ter assistido, do Didier Deschamps logo após o empate com a Austrália na Copa do Mundo. Ele coloca o time numa situação de conflito, ele fala com todo mundo, mas ele mostra processos para o time, fala, eu queria que você jogasse assim, assim. Ele mostra números para todos eles e cobra atitude. Veja, é um feedback altamente produtivo. Quando você faz isso para dentro de um time, você está dizendo exatamente como o que vale ali dentro. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente vem fazendo. É no final das contas aquela história de ganhar o vestiário, né? O cara, quando perde o vestiário, é praticamente mortal para o trabalho do profissional. E só para confirmar isso que o Zé está falando, e a gente está aqui, eu sei que o torcedor quer que a gente fale muito sobre o Santos e tal, mas é importante que a gente entenda isso, porque o que a gente quer que seja dada continuidade ao trabalho do Sampoli na questão do conceito, de jogo, de modernidade, se você puder afinar. Porque o Sampoli foi o técnico mais expulso do campeonato brasileiro. Ele geralmente demonstrava descontrole fora das... Chegou a ter 10 cartões amarelos. E 3, acho que 2 ou 3 suspensões. O Gesualdo, ao que tudo indica, é o oposto do Sampoli nesse sentido de não se controlar. fora do campo. Então, o elenco está saindo de um estilo de trabalho e indo para outro, pelo menos na questão de gestão de pessoas. E aí, é o que eu falo, você tem que ter a questão tática, mas não pode só ter isso. E não pode ter só a questão emocional. O Felipão, que sempre foi um sujeito meio grotesco, meio durão, ele disse que aprendeu muito com a Regina Brandão, a psicóloga, porque ele queria gritar com os jogadores todos da mesma forma. e ele entendeu que com o Júnior lateral esquerdo, ele tinha que falar diferente, ele deu um exemplo. O próprio Rivaldo na Copa de 2002, o Felipão, com ele não era no grito, com ele era tipo o pai mesmo. Era o jeito. Passava a mão na cabeça, com o Ronaldo já era no grito. E ainda tirando o sal, você não vai fazer gol nessa Copa, ele que está, e aí o Ronaldo ficava pé da vida. Vamos só fazer uma intervenção do Ronaldo e do Rivaldo. Vamos olhar a personalidade dos dois? Totalmente oposta. Ronaldo busca resultado todo o tempo. A história do Ronaldo é busca de superação. Quando ele tem o joelho, a intervenção cirúrgica no joelho, o que ele vai fazer? Foco dele total na recuperação. Isso é busca de resultado. O resultado não é só dentro do jogo. A motivação do Ronaldo era o resultado. Ele sempre foi buscar o resultado. O Rivaldo. O Rivaldo é um cara tímido, é um cara introspectivo, é um cara que busca processo. Ele não foi talvez mais exaltado no futebol por ter essa personalidade e nem tomar consciência do que ele precisava. O Giovanni. O Giovanni. Camisa de 98 que o Zagallo colocou o Leonardo todo torto na posição dele lá e ele não, digamos assim, internamente não brigou, não mostrou que... É o contrário, né? Ficou no canto dele. Exato. E um outro momento histórico que é muito interessante se falar, eu tenho todas as críticas ao Muricy pelo que ele fez com o Santos na final do Mundial de Clubs. Não que eu achasse que o Santos tinha a condição de ganhar do Barcelona como o Barcelona ganhou do Santos, mas acho que podia, quem sabe, ter vendido mais caro, ter uma postura diferente. Mas o Santos, na Libertadores, eu não tiro os méritos do Muricy de forma alguma, porque ele estava na tribuna do presidente, no camarada do presidente, vendo aquele jogo da máscara, em que o Neymar foi expulso, que o Elano foi expulso, e que o Santos foi todo desfigurado para pegar o Serro Portenho. E na coletiva, ele falou assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse time é tirar a pilha. Os caras estão motivados demais. Esse é jogo de futebol, não é guerra. E foi o que o Zé falou, o cara, entre as vezes, tão motivado que na primeira jogada ele vai lá quebrar um expulso. Foi o Buscavão Henrique contra o Cruzeiro, lembra? na expulsão dele no começo do jogo, no campeonato? Quer dizer, o Santos deixou de ponto para um time que foi rebaixado. Então, a gente ainda conhece muito pouco do trabalho do Gesaldo, a única coisa que a gente ouve dizer é que o trabalho da comissão técnica é muito sério e muito intenso. Eu tenho, eu acho que um furo aqui. Ele é doutor em ciências do esporte. Isso eu descobri, a Universidade do Isquidoro é uma parceira nossa e ele é um dos professores doutores que tem dentro do Isquidoro. Agora vai dar aula online, né, Zé? Vai ter que fazer aula à distância, um EAD. Mas, enfim, o que importa é que, assim, o Santos trouxe um treinador que surpreendeu muita gente porque talvez quisessem um argentino na mesma linha do São Paulo. E está se trazendo um técnico que tem uma visão um pouco diferente. Eu acho que pode funcionar nesse sentido, né? Sim. essa questão dele ser um doutor, isso não desmerece ou merece ninguém, mas traz pelo menos um ponto para a gente olhar. É um cara que vem da ciência e se vem da ciência ele não vai olhar só para a paixão. Ele vai tentar equilibrar essas duas coisas. Mas ele vai entender também como o avanço dentro das ciências do esporte que ele tem que trabalhar os três aspectos que a gente já falou e principalmente essa relação de uma mudança de gestão de pessoas. você tem um cara inflamado que é o São Paulo e agora você vai vir alguém mais equilibrado. Talvez essa substituição seja muito produtiva para esse time que vai aprender a lidar com os dois extremos. Mas se isso for mais claro se isso for colocado as cartas na mesa se o time começar a conversar sobre esses pontos sem dúvida nenhuma leva o time para um segundo estágio que é um estágio muito mais de conflitos produtivos que são importantes dentro de uma equipe e vai fazer o Santos ir para um outro patamar. Só um ponto se o fato de o Gesualdo estar trabalhando na cabeça dos jogadores que foram pouco aproveitados no ano passado seja por qual motivo for é um ponto aí talvez uma esperança para o torcedor do Santos de ver o Cueva voltando a jogar e jogar bem porque o Santos praticamente ele não atuou. E o exemplo do Jobs é claro que o Jobs fez um grande campeonato paulista pelo Red Bull tanto que chamou atenção de vários clubes e o Santos ganhou essa disputa por ele ver com a esperança de ser bem aproveitado no Santos teve momentos que ele foi rebaixado para o time B ele jogou o Campeonato Brasileiro de aspirantes algumas partidas e se somar o tempo que ele entrou em campo pelo time principal do Santos não dá um tempo então talvez o jogador tenha perdido um pouquinho da motivação e talvez aí no trabalho interno talvez o São Paulo ele não mostrou ele não mostrou que mesmo assim tinha necessidade de contá-lo no elenco agora parece que a situação mudou você imagina você ter 22 pessoas buscando 11 vagas você está em conflito permanente você está em conflito permanente eu quero a sua posição eu quero ser titular a não ser que eu seja um cara acomodado e esteja vivendo um outro momento que nem aqueles goleiros que foram reservas do Rogério Cine eternamente o cara tinha um empregão o cara ganhava um dinheiro bom jogava nunca treinava hoje é o caso do Walter no Corinthians que praticamente não joga porque o Cássio é titular e realmente o Cássio está mais de até de um passo a frente e o Walter é um bom goleiro se procurasse mercado talvez teria ser titular em vários times são pontos fora da curva a gente está falando de uma exceção geralmente o Atleta ele quer a posição ele vai lutar por essa posição então você gera um conflito e se eu gero um conflito dentro desse processo esse conflito precisa ser administrado porque ele pode ser altamente produtivo inclusive a gente se ajudar para um ser melhor que o outro agora isso é uma relação de gestão de grupos que eu diria que 80% dos profissionais vão estar preparados para isso agora o mais importante é assim você tem um grupo de seres humanos pessoas com vidas diferentes históricos familiares diferentes reações emocionais diferentes aspectos psicológicos diferentes você tem um treinador que tem que entender isso é o gestor de pessoas agora é tão importante quanto isso é você ter o diretor que tenha a mesma condição e que dê respaldo ao treinador e uma diretoria que também o faça por isso que eu sempre digo que eu não achei impertinente a pergunta que foi feita ao Jesualdo a respeito da condição financeira do Santos porque o São Paulo ele se sentiu enganado quando contrataram ele depois foi descobrir que o Santos não tinha dinheiro o Jesualdo pelo jeito acho até que a diretoria aprendeu porque ele parece que sabe que o Santos não está nadando em rios de dinheiro e por isso tem feito observações tem testado jogadores então já tem um ponto positivo para a diretoria aprendeu que não dá para você tratar com um profissional desse tamanho porque quando você contrata um treinador estrangeiro o cara vem com uma demanda muito maior porque aqui o treinador brasileiro infelizmente ele às vezes aceita o emprego aceita o que vão dar a ele e ele vai fazendo aquilo para pegar quem sabe uma rescisão mais lá à frente então a única coisa que a gente pede é que os dirigentes tenham essa consciência de que é preciso dar o respaldo ao trabalho do treinador e o torcedor tem que ter calma que é um outro aspecto muito importante o time talvez jogue diferente do ano passado talvez não fique em cima do adversário o tempo todo talvez não faça tantos gols talvez seja um pouco mais defensivo eventualmente mas aí é o que acontece o mesmo argumento que servia para o São Paulo ele serve para o Jesualdo se mandar embora traz quem? traz quem? qual outro treinador para resolver a questão aliás ontem estava tendo amistoso você deve saber o resultado do Boca e Atlético Paranaense não, eu fiquei sabendo não eu achei eu achei é verdade como que pode você o curioso do futebol eu vi que estava 1x1 3x1 Boca Juniors 3x1 para o Boca quem é o técnico do Atlético Paranaense? é o Dorival Junior é o Dorival é aquilo que carrega que precede a fama do treinador brasileiro que é o time que até o ano passado foi campeão da Copa do Brasil no primeiro grande desafio que teve no ano acabou sendo superado e você trouxe a questão do Atlético vale a pena lembrar né o Rony não está treinando junto com o time foi pro B né foi pro time B isso é uma desvalorização do próprio capitão do clube pois é e porque não acertou a renovação por conta do que você falou anteriormente da questão da direção se a direção não olha para uma cultura você vai perder jogador o Romero saiu de graça o Romero fez gol contra o Boca também contra o Atlético Paranaense deixa eu registrar aqui na nossa live no Facebook aliás o pessoal tem me perguntado muito o Felipe Rei o nosso homem dos bastidores ali com a Ana Carolina estão os dois lá no nosso switcher conduzindo esta edição do Esporte em Destaque aqui no Estúdio Digital da Boc News TV o programa está ao vivo no Facebook depois ele entra em formato podcast o áudio né no canal de áudio do Boc News às três da tarde é isso acabou entre linhas começa lá a reprise do Esporte em Destaque então dá para você ouvir o áudio e depois a gente sobe no YouTube né no canal do YouTube do Boc News o pessoal ainda pergunta pô você não vai subir lá no canal 10 eu tenho compartilhado o link do canal do Boc News na comunidade do canal 10 não diretamente no player pode ser que eventualmente faça isso mas a ideia o nosso planejamento não é esse é valorizar o canal do Boc News no YouTube e vocês que são inscritos lá no canal 10 vão poder ser notificados pela pela comunidade deixa eu registrar aqui algumas participações o Rafael Adel Ramos Zé Crack era aqui no programa na bola não era muito não na bola grosso né na bola a gente não sabe aliás é o Roto fã do Esfarrapado fizemos uma boa dupla de ataque acho que não ganhamos nenhum jogo mas a gente se esforçava tem o Luiz Fernando Grilo aqui que pelo sobrenome obviamente é da família excelente programa muito obrigado o Bruno Finardi Farinhas que elenco pois é elenco tá meio fora de forma mas estamos aqui batendo a nossa bola o Silas Andrade bom dia bom programa pra vocês aquele abraço obrigado viu Silas que nível de informações parabéns como falavam por aí estamos em outro patamar espero que seja um programa né outro patamar aqui aliás começaram os campeonatos estaduais né Vitor é alguns boa parte dos estaduais começaram ontem o Campeonato Carioca teve uma incrível marca de 6 jogos e 3 gols é triste é triste só o Fluminense só o Fluminense fez gol dos grandes um gol do Nenê o Botafogo empatou não perdeu de 1 a 0 o Vasco empatou o Flamengo com a meninada empatou só o Fluminense fez gol olha que que situação e o atalho de Paranaense também o Paranaense começou no fim de semana mas foi com foi com o Espressinho que aliás é o atual campeão estadual o Flamengo está jogando para o time B está jogando para o Sub-20 o Flamengo não tem time B é por isso que deu rolo na Copinha tudo o que a gente já falou no programa passado que o próprio Flamengo errou na situação e aí teve que abdicar na Copinha muito bem o Felipe a gente tem condição de ir para o intervalo rapidinho é o seguinte no próximo bloco já que eu falei de Copinha o Vitor vai dar uma geral na semifinal da Copa São Paulo a gente vai falar um pouco mais da preparação da Portuguesa Cientista para a Série A2 e tem um vídeo aí da Santos TV que eu achei bem interessante para a gente reproduzir aqui falando da questão da preparação física do elenco do Santos 11h30 pontualmente aqui no nosso digital no estúdio tem um digital bonito aqui tá vendo eu não preciso mais ficar olhando para o celular para o computador e tá tudo no mesmo Greenwich aqui como diria o outro vamos para o intervalo rapidinho voltamos em 30 segundos até já Ainda o Centro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos equipamentos modernos e atendimento humanizado a clínica oferece serviços de endoscopia colonoscopia laringoscopia balão gástrico medicina preventiva consultas psicológicas pré-anestésicas e muito mais oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame com cardápio e cuidados especiais agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819 em Docentro Santos inovando sempre no cuidado com a sua saúde responsável técnico Dr. Nelson Marfil Muito bem 11h31 de volta com o Esporte Destaque desta segunda-feira aliás o Vitor daqui a pouco meio-dia tem a apresentação da Cristiane grande contratação da Seresca para a temporada grande a Seresca que passou por uma reformulação enorme parece que só 6 jogadoras da temporada passada continuam trouxe aí e que também devem anunciar hoje um batalhão de jogadores que estavam no Flamengo para completar esse elenco quem diria enquanto o Flamengo leva o Santos no Maçã e o Thiago Maia está indo para lá também o Santos está pegando o feminino e aí a cereja do bolo foi a Cristiane que apesar da boa Copa do Mundo que ela fez ela jogou muito pouco pelo São Paulo ano passado por questões de contusão então vamos ver se ela se recupera de vez aqui no Santos porque se ela estiver bem talvez seja a melhor jogadora atuando no Brasil no momento então o Santos entre as jogadoras que se perderam perdeu a Solly a Solly ainda não define o seu futuro mas provavelmente está voltando para o futebol chinês que ela jogou antes de ir para o Lyon deve estar voltando para lá e o time quase todo reformulado só ficaram como eu falei 6 jogadoras está vindo o pacotão no masculino se fala pacotão é no feminino está apresentando e aí com a Cristiane para reforçar esse elenco da Cereza eu acho que com a Cristiane chegando o Santos volta ficaria em um bom nível o São Paulo perdeu a Cristiane mas por exemplo contratou a Glaucia que foi a grande figura do Santos no ano passado no futebol feminino o Palmeiras reforçou bastante pegou algumas jogadoras que estavam no São Paulo a Loutilha por exemplo que talvez foi a melhor jogadora do São Paulo ano passado está no Palmeiras e o Corinthians que eu acho que está um passo à frente continua nesse ritmo sendo o grande favorito do futebol feminino ano que vem mas o Santos teve uma queda com essa desmontagem no elenco mas com esse pacotão e com a Cristiane volta ali brigar talvez pelo segundo posto de favorito no futebol feminino e a Ferroviária? então a Ferroviária é a seguinte é um time que até se reforçou a Patrícia Sosho que estava no Santos foi para lá eu acho a Ferroviária um passo atrás só que a Ferroviária tem uma grande goleira e como é um time que joga junto há muito tempo e é um time chato de se enfrentar então ele consegue chegar ali mais próximo dessas equipes mas por exemplo no Paulista a Ferroviária caiu na semifinal para o mesmo Corinthians que perdeu o Brasil e o Corinthians passou o carro na Ferroviária na semifinal do Paulista na final da Libertadores também foi Corinthians e Ferroviária e o Corinthians ganhou até com uma certa folga na Ferroviária na final mas a Ferroviária tem essa situação que alguns jogos decisivos até pela forma de jogar conseguem travar o adversário e aí consegue avançar tanto que a Ferroviária nos três matematos do brasileiro passou nas penalidades passou pelo Santos nas penalidades passou pelo pelo Kinderman nas penalidades e também pelo Corinthians e assim foi campeão brasileiro eu também acho que tem uma coisa interessante ali que é a cultura da cidade em torno do time é muito bem acolhido lá em Araraquara sim é é um projeto já que é de longo prazo mas é o que acontecia no ano passado com os times tradicionais do interior a cidade acolhia depois aconteceu isso muito com os times de basquete com os times de vôlei agora se perdeu um pouco isso mas é um trabalho de longo prazo a Ferroviária é o único clube que ganhou duas vezes o brasileiro feminino que é recente é bom deixar bem claro antes era a Copa do Brasil mas nesse formato de brasileiro a Ferroviária é o único time que ganhou duas vezes mas assim como um elenco eu ainda acho que estão mas consegue chegar na situação de tática é um time que tem consciência de travar o jogo e tentar levar um empate então nessas situações acaba equilibrando mas acho que como um elenco está um degrau abaixo dos três outros três grandes aí o Corinthians está um passo a frente está um passo a frente legal muito bem o Victor já vai falar da Copinha deixa o Felipe está no jeito aí o vídeo da Santos TV da preparação física vamos assistir tem depoimentos tem o pessoal trabalhando firme e forte porque quinta-feira tem Santos e Red Bull o Bragantino o RB Bragantino novo time do futebol paulista uma fusão inclusive que no final de semana os entendedores entenderão fusão perdeu no San Lourenço tomou uma goleada de 4 a 0 meu amigo Alessandro Sabela foi lá pela rádio de Bragança acompanhar o trabalho do Bragantino amistoso e tal vamos ver o que vai produzir aqui aliás o Bragantino que é do grupo do Corinthians bom que a gente diga porque vai ter o cruzamento dentro da chave depois da primeira fase do campeonato vamos ver o vídeo da Santos TV com a preparação física do Santos para a temporada acompanhe o Bragantino olha a primeira impressão tem sido muito positiva a cidade em si parece uma cidade tranquila pessoas simpáticas o clima é também um clima bem melhor do que aquilo que eu estava habituado lá em Portugal nesta altura e por isso tem sido uma adaptação relativamente fácil em relação ao clube tem sido é excepcional o clube é um clube muito bom com uma história marcante mas o que tem me surpreendido ainda um pouco mais são as pessoas as pessoas são extremamente acolhedoras extremamente simpáticas e disponíveis e eu valorizo muito a relação interpessoal e desse ponto de vista tenho encontrado aqui no clube pessoas que me parecem excepcionais excepcionais os jogadores também eles têm feito um trabalho muito sério e muito digno e por isso podemos fazer um pequeno primeiro balanço extremamente positivo em relação a tudo aquilo que tem vindo a acontecer temos apenas duas semanas para preparar o primeiro jogo como provavelmente têm reparado o nosso trabalho tem sido bastante trabalho com bola porque a nossa forma de estar também é essa mas acima de tudo porque não existe muito tempo para trabalhar individualmente outras capacidades por isso os trabalhos de resistência específicas todo esse trabalho a gente vai conseguindo desenvolvê-lo também esse trabalho físico no campo e em situações mais jogadas paralelamente tal como hoje fizemos investimos também um pouco em termos de trabalho preventivo alguns trabalhos de coordenação de flexibilidade de força para permitir que os atletas possam estar mais preparados e terem um risco de lesão menor é um pouco por aí que nós estamos avançados esse ano o Santos disputa todas as competições que são possíveis aqui no Brasil nas competições internacionais e também as nacionais tanto os campeonatos de pontos corridos de ida e volta quanto também os campeonatos de copa eliminatórios como é para o senhor encarar esse desafio de preparar como o senhor mesmo falou em pouquíssimo tempo uma equipe por um ano que deve bater com certeza o recorde de jogos disputados é um desafio grande e difícil para todos nós mas eu acredito que a equipa não vai estar na sua melhor capacidade no primeiro jogo porque isso não é natural não é normal mas vai ter condições para brigar como vocês costumam dizer pelo jogo e pelo resultado claro que quatro competições vai trazer um volume de jogos e de viagens e de desgaste relativamente grande mas isso é típico das grandes equipas só as grandes equipas é que estão presentes nas grandes competições nacionais e internacionais e até próximo do final a gente vai tentar chegar lá mais um elemento da comissão técnica do Gesualdo Ferreira veio de Portugal para trabalhar no Santos falando dessa questão da preparação física que é um problema para todos os clubes no começo da temporada Zé você fez quanto tempo de educação física mesmo? Eu sou formado então pode falar com o preparador é que o Zé fez tanta coisa a gente até esquece é difícil né para o clube brasileiro esse começo de ano porque você tem duas semanas basicamente os caras voltando de férias aliás eu vi uma foto do Rodrigão que se for verdade meu Deus do céu ele deve estar quase pronto para lutar com o Evander Holyfield o tamanho que ele está o jogador profissional volta de férias com duas feijoadas e uma lasanha no bucho do jeito que ele estava ali meu Deus do céu tomara que ele já esteja em forma ele vai jogar no Ceará é isso? foi emprestado lá para o Ceará é sempre muito difícil e os clubes do interior a gente sabe às vezes começam antes já em novembro já tem elenco selecionado e treina um pouco e o tiro curto para as festas o cara só joga para o campeonato paulista ele não tem perspectiva depois ele vai ser negociado a curva é diferente é diferente os clubes que não estão na Série A ou na Série B do brasileiro na Série C a Série C e a Série D terminam antes terminam bem antes então quem não está na Série A e na Série B nesse sentido eles davam vantagem porque eles começam para a temporada em novembro vamos explicar esse negócio da curva porque assim os preparadores físicos dizem o seguinte você tem que preparar o teu ápice para o meio da temporada porque você sabe que vai ter uma queda e depois uma manutenção no caso de times que jogam só 3, 4 meses o cara já pode vir estourando normalmente esses times trabalham assim trabalham o ápice para o final da primeira fase para escapar do rebaixamento normalmente eles trabalham para reta para reta final da primeira fase mas ainda assim eles já entram mais acelerados que os grandes no campeonato eles já entram bem mais acelerados porque provavelmente eles já estão em uma curva já acendendo como o campeonato é de tiro curto o final da primeira fase é dois meses e meio depois do início e ali é o ápice deles para eles a luta escapar do rebaixamento pode ver que muitos desses times pequenos quando conseguem chegar no mata-mata a maioria deles não são todos mas muitos começam a cair no mata-mata porque já está em queda a curva já está em queda não é só a curva aí é que tem um problema de lesão se você faz uma pré-temporada com uma curva muito alta muito rápido você consegue colocar um cara em forma que é atleta em 60 dias esse cara está voando ele está voando ele vai alcançar o pico dele só que você vai forçar você vai forçar você vai ter ele durante 20, 30 dias depois aí acontece um outro fenômeno que é o do craque do estadual exato o cara está voando fisicamente ele vai para cima aquele ponto é que vai para cima do lateral do Corinthians do São Paulo do Santos aí a torcida ficou esse cara é bom esse cara é bom aí contrata aí quando vai ver no time quantos laterais direitos nós pegamos aí os times de São Paulo o Santos e zagueiros e atacantes aí quando chega aqui o cara não rende por quê? porque ele voou no campeonato estadual estava fisicamente acima dos outros aí acontece esse tipo de fenômeno e as pessoas querem porque querem contratar as revelações do estadual aí é que entra a história do scout o cara que tem que olhar rigorosamente antes de contratar como ele foi no ano anterior também às vezes isso acaba eu acho que todo treinador tinha que ver Moneyball aquele filme com o Brad Pitt para olhar indicadores antes de fazer estruturação ainda mais que ele não tem dinheiro para contratar tem que contratar bem você viu o caso do Martinelli por exemplo que foi a revelação do Ituano no ano passado foi isso Vitor? foi ele jogou pelo Arsenal esse final de semana ele está lá já há um tempo fez até gol o menino magrinho rápido e tal não deu tempo esse sim seria uma boa aposta mas ele está bem mas ele também tem que entender a idade dele ele é sub-23 ele é sub-20 ele é sub-20 ele poderia estar nessa seleção olímpica não ele foi convocado e o Arsenal não aliás nessa seleção olímpica até pelo que eu vi dos companheiros do Sport TV falando ontem podia ter o Rodrigo o Gabriel Jesus o Paquetá o Everton o Vinícius Júnior David Neres o Richarlison é quase a seleção do Sport o Militão precisa ver se vão liberar esse povo todo para a Olimpíada a sorte da Olimpíada desse ano é que ela está justamente nas férias do futebol europeu ao contrário por exemplo no Rio 2016 que ela já foi para quase setembro foi em agosto e aí já era o início da temporada europeia e alguns clubes não liberaram essa temporada essa Tóquio 2020 é no período de férias mesmo assim o clube tem o poder de verta porque não é não é competição oficial da FIFA aliás é aquela velha briga da FIFA de não deixar o futebol masculino olímpico só libera porque o jogador muitas vezes perde o futebol masculino olímpico não ser tão tão grande a ponto de vamos dizer assim de bater de frente com a Copa do Mundo porque é o único esporte que o mundial o mundial do esporte é mais é mais é importante do que a Olimpíada todos os outros a medalha de jogo olímpica é muito mais importante que o título mundial no futebol masculino a situação inverte e aliás a FIFA já está trabalhando para o futebol feminino inverter também a última Copa do Mundo na França feminina fez um estouro tremendo e eu não duvido muito de a FIFA começar também a restringir o futebol feminino na Olimpíada que não é é liberado então tem tudo isso e até só para terminar e até por causa disso que o Coimo por exemplo não tem um futsal não tem um beat soccer por causa dessa briga para a FIFA o vôleibol de praia entrou no calendário olímpico muito rápido essa Olimpíada entrega o basquete 3x3 ou seja a FIBA e a FIVB tem uma relação com o Coi muito mais muito melhor do que a FIFA então é por isso que o futsal e o beat soccer não entram e aí a federação de vôlei e a de basquete conseguem entrar com suas modalidades aí vamos dizer assim diferentes eu estou esperando a FIFA fazer o torneio de volta o torneio de volta sabe o que é o torneio de volta não Zé você precisa o seu filho está grande você não joga mais videogame os caras me falaram aqui o Sérgio Henrique Pereira é o craque do futebol de botão você ah o Sérgio é generoso você vai precisar não jogar videogame o volta é um subjogo digamos assim que tem dentro do FIFA viu Felipe você já deve ter visto que é futebol society futebol de três futebol de rua futsal é legal pra caramba aquilo eu perco sempre pro meu filho mas é bem legal imagina se você faz um torneio de verão numa quadra de society mesmo né tem com goleiro sem goleiro seria uma atração espetacular um torneio de volta antigo FIFA Street né agora sim eu lembro da da jaula que a Nike lançou lembra disso aquilo seria uma coisa muito interessante pois é mas aí o clube vai dizer que não pode vai estourar o jogador dele não sei o que bom preparador físico não deixa nem bater falta mais né pois é a fisiologia não deixa treinar falta né se o cara vai arrebentar e coisa e tal aí fica difícil né e o Silas Andrade complementou aquela questão que ele disse no bloco anterior falou do outro patamar é o programa muito obrigado Silas realmente a escolha de trazer o esporte em destaque pra cá porque nós flertamos com rádios com emissoras e coisa e tal né mas eu falei assim vamos dar um salto para o futuro porque a web é tudo né tem um pouco do ritmo do rádio mas tem imagem então é TV é web é tudo misturado né tudo ao mesmo tempo agora como diria o outro muito bem já que eu citei no começo do programa que a gente ia falar de copinha também que eu quero falar da briosa porque o Zé faz um trabalho na briosa e o Vitor acompanha os jogos da Portuguesa sempre que pode viagem coisa e tal né só para finalizar a Copa São Paulo os jogos vão ser as semifinais nesta terça-feira Inter e Corinthians dezenove e sete-quinze dezenove e quinze e na quarta cinco e meia em Barueri oeste contra o Grêmio os dois na Arena Barueri os dois jogos é verdade os dois jogos na Arena Barueri com cobrança de ingresso né finalmente na Copinha não se cobra o meu destaque é o jogo de sábado entre Grêmio e Vasco que para mim disparadamente foi o melhor jogo da Copinha alto nível eu até acho que o Vasco joga um futebol mais vistoso mais bonito o melhor time da Copinha para mim mas acabou empatando o primeiro tempo foi 0x0 mas foi algo assim muito bom que raramente se vê no futebol brasileiro hoje em dia teve bola no travessão outro time perdendo gol criações defesas bem impostadas nossa foi um jogo de alto nível segundo tempo o Grêmio fez 1x0 o Vasco buscou empate aí nas penalidades o Tricolo Gaúcho conseguiu a vaga na semifinal para mim entre os 4 é o favorito porém do outro lado você tem o Corinthians que na Copinha cresce por causa da torcida a torcida vai em peso e acaba isso pode acabar influenciando mas para mim entre os 4 semifinalistas o Grêmio é o favorito passa Grêmio e quem? para mim Grêmio e Corinthians é a final se desse um Grenal ia ser divertido ia ser muito legal a gente estava comentando isso no sábado depois dos resultados que ia ser muito muito interessante um Grenal mas eu acho que do outro lado o Corinthians passa eu acho até o Inter um pouquinho melhor que o Corinthians mas aí vem toda essa questão da torcida provavelmente a Lenda Barueri vai estar com um bom público amanhã e o Corinthians deve acabar passando por causa disso com certeza muito bem 11h50 tem um monte de gente mandando joinha coraçãozinho aqui para a gente mas o Rafael Ribeiro mandou um grrrr aquela carinha de brava eu sei que o pessoal quer que a gente fale bastante do Santos calma quando a bola rolar pós rodada a gente vai debater vai passar o programa de sexta com certeza vai ser só Santos a estreia na quinta-feira vai ser o jogo mais quente então assim eu sempre explico a linha editorial do programa a gente fala muito do Santos claro que também vamos falar da Briosa não podemos desperdiçar o talento do Tony para falar de automobilismo aqui obviamente falaremos muito da Fórmula 1 mas fiquem tranquilos o Santos será muito falado ao longo desta temporada aqui e os outros clubes sempre que jornalisticamente for necessário falaremos claro a nossa linha de trabalho aqui no Esporte em Destaque é essa tá certo Rafael não fique bravo não não mande carinha com o de grrrr é assim que faz né Vitor vai ver as vezes ele errou o botão também pode ser acontece de vez em quando acontece bom senhores e a Briosa é Atibaia domingo é isso Vitor? não é o domingo Atibaia domingo em casa é a estreia a estreia em casa a estreia agora quarta-feira vamos pegar as 19 horas do sertãozinho ah eu me confundi aqui eu achei que eu pensei que era só a 1 que começava não não só a 3 que começam no fim de semana a 1 e a 2 já desculpa a nossa falha já começa agora então a Briosa a quarta joga quarta contra o sertãozinho fora de casa e aí domingo a estreia em casa contra o Atibaia 10 da manhã os ingressos se eu não me engano já devem botar a venda já provavelmente eu não tenho a notícia ainda ainda não informaram normalmente deve ser 20 a cadeira ali coberta 30 normalmente devem ser esses preços que era o dos últimos anos pelo menos a manutenção do Sérgio Guedes o Zé é até suspeito para falar porque é próximo do Sérgio mas eu também sou porque o Sérgio era o goleiro da minha infância barra adolescência todo dia o pessoal estava falando assim ah os maiores goleiros da história do Santos e tal e eu sempre falo isso e sempre falo para o Sérgio ele, o Paulinho, o Guga foram ídolos de uma geração sem títulos de um período sem títulos da história do Santos uma das grandes erros do Lazzarone foi não ter levado o Sérgio para a Copa de 90 ele estava muito acima do Acácio e do Zé Carlos e o Ronaldo também do Corinthians acho que o Tafaré era titular inquestionável naquele momento mas os dois goleiros que vinham melhores que os dois que ele convocou tanto é que na primeira fase daquela geração o Sérgio foi o goleiro era o Sérgio e o Ronaldo e o Sérgio foi o goleiro no jogo do aniversário do Pérez 50 anos em Milão aí ele só foi reservar na Copa América porque aí o Falcão convocou o Tafarel aí foi Tafarel Sérgio e Ronaldo que eram os três da Copa do Mundo mas no final das contas voltando aqui para a Brioza acho que foi um acerto o Marcelo e o Sérgio porque assim mesmo que tem o hiato no trabalho que é aquele período em que o time não joga pelo menos os jogadores que ficaram já entendem a filosofia dos Sérgios que voltaram melhor dizendo e mesmo para o clube está certo que mudou o presidente e tal mas as pessoas são basicamente as mesmas então você já tem e o conhecimento do treinador a respeito do clube faz essa diferença e eu sempre digo é que o Sérgio é um cara muito sério talvez por isso ele não tenha emplacado num time da Série A do futebol brasileiro que você precisa fazer algumas concessões fazer um pouco de vista grossa para algumas situações e o Sérgio acho que um dia ele talvez tenha essa oportunidade mas ele é um técnico de Série A eu tenho a certeza absoluta disso e a portuguesa está muito bem servida é verdade o Sérgio fez dois anos muito bons a Série A3 praticamente acho que só para ser perfeito aquele ano de 2018 só faltou o título que escapou por um triz e o ano passado pelo que ele tinha em mãos comparando com os rivais e tudo ele foi longe tudo bem que o segundo lugar na primeira fase pareceu que o negócio estava mais acima do que era e aí o mata-mata deixou um pouquinho colocou um pouquinho os pés nos chãos mas talvez se o cruzamento fosse com o outro talvez se o jogo em Nimeira naquele naquele primeiro jogo das quartas fosse uma história diferente talvez tinha chegado ao acesso jogou muito mal em Nimeira aquele primeiro jogo e ali praticamente se definiu a classificação da Inter e a Inter acabou até subindo subiu e o vice-campeão é bom deixar bem claro isso também passou por uma verdadeira batalha em Piracicaba na fase seguinte conseguiu eliminar o 15 com o estádio lotado então são coisas assim interessantes eu volto a falar foi o que eu falei no programa passado eu acho o elenco desse ano bem pouco abaixo do que o do ano passado porém vem chegando peças e vem vem fazendo esse equilíbrio e pra mim o segredo tá no meio campo eu acho que o meio campo desse ano é abaixo do ano passado porque você tinha dois meias ali que pra mim eram acima da média pra divisão só que um tá com problema de saúde igual tá aberto tá parado e o outro assinou com o São Caetano que é o Diego Palinha vai jogar pelo São Caetano nessa série A2 porém porém a defesa é mais forte eu acho que os jogadores que vieram pra comprar o sistema defensivo são muito bons e foi a prova disso dos jogos treinos né que fizeram tomou dois gols só em vários dois gols dois gols mesmo assim um deles foi meio estranho o Esporte Clube São Bernardo o último foi um gol contra meio estranho então nem dá pra assim eu acho que num jogo valendo não vai tomar um gol desses então é é bom salientar isso mas assim a manutenção do Sérgio é um ponto bastante positivo numa das mudanças da comissão técnica eu acho que o clube veio a ganhar porque é o Robson o Agonde como treinador de goleiros ele que já esteve na portuguesa e fez um excelente trabalho na época de segunda divisão paulista os melhores goleiros do campeonato eram os que eram preparados por ele então eu acho que ali a portuguesa ganha ganha com isso e tem tudo pra fazer uma boa campanha é vamos ver como é que esse time vai se comportar quando começar os jogos vamos ver quem vai chegar né porque ainda tá deixando aí umas vaguinhas aí até pra completar os 26 e agora esperar pra ver agora tem que esperar a bola rolar ô Zé respondendo a pergunta do Vitor como esse time vai se comportar esse é o trabalho que eu estava fazendo primeiro falar do Sérgio realmente eu sou suspeito que eu admiro o Sérgio como um ser humano acho que o Sérgio como um ser humano é um exemplo de honradez de consciência de tomada de decisão fazer gerir times na primeira divisão é uma coisa gerir times na segunda é outra bem diferente a gente tem uma série de dificuldades diferente de comparar um Santos com a portuguesa é incomparável você tem um abismo entre todas as necessidades que a gente tem e acho que a gente tem um elenco que está com muita vontade de ganhar a gente teve a oportunidade e é claro que eu não posso revelar isso mas a gente já tem um perfil traçado de comportamento do nosso time hoje eu sei que a comissão técnica vou mostrar isso pra eles são jogadores que estão altamente motivados eu tenho acompanhado toda a pré-temporada e tenho visto a vontade desses meninos em bola que no treino geralmente você não vai eles estão indo porque eles querem realmente ganhar o seu lugar e de uma maneira muito sadia muito saudável o time vai se comportar e o que eu falei pra eles olha a gente está trabalhando muito forte na questão física a gente está trabalhando muito forte na questão técnica e tática mas a gente precisa estar muito forte na cabeça também aquele jogo que você falou é o jogo que realmente faltou pra gente a cabeça está no lugar porque a gente era mais time não tinha dúvida que a gente podia ter revertido aquele jogo lá mas mexeu com o nosso comportamento e acho que agora a gente vai desde o início trabalhando jogo a jogo vai fortalecer melhor a atitude do time o nosso foco é na atitude do comportamento na maneira que eles vão lidar com isso quando a gente fala de motivação a gente só não pode confundir com o que a gente está trabalhando junto com eles tem a questão de comportamento humano como é que eles melhoram como é que eles tomam consciência do que eles estão fazendo como é que eu não tomo um cartão bobo em bolas que realmente não precisa mas quando é que eu preciso tomar essas na verdade o futebol é um jogo de escolhas em muitos momentos você precisa escolher a tua atitude às vezes uma falta é necessária às vezes um pênalti é necessário quase um jogo de xadais a cabeça está o tempo todo o técnico muitas vezes joga e raros jogadores e chega a falha do adversário tem tudo isso e que geralmente no calor da emoção que é o que a gente não quer que suplemente a capacidade deles de tomar as decisões corretas isso atrapalhe então o nosso foco é esse ajudar o time a ficar cada vez mais unido a ludicidade vai estar presente eles adoram quando a gente bota desafios para eles superarem juntos isso para fortalecer mais o time mas esse ano com um plus que é essa possibilidade de traçar um perfil tanto na questão do que motiva mas daquilo que gera conflito para que a gente possa conhecer melhor uns aos outros para que essa cultura de alta performance seja desenvolvida muito bem senhores o papo está ótimo 11h59 mas precisamos encerrar esta edição do Esporte em Destaque essa última resposta do Zé até vai ao encontro do que perguntava aqui o Luiz Fernando sobre gestão baseada em valores humanos fechando o programa Zé obrigado pela presença um abraço você viu o bate-papo foi bom passou rápido volte outras vezes aqui ao Esporte em Destaque no Estúdio Digital da Boca News TV agradeço um abraço a todos muito bom estar aqui com você também Vitor Alex você sabe que você convida eu venho um abraço muito bem muito obrigado Zé Vitor de Andrade o Curioso do Futebol aquele destaque final do Curioso do Futebol que o senhor volta só segunda-feira no programa só para encerrar hoje 64 anos a gente estava falando de goleiro Rodolfo Rodrigues completa hoje com 64 anos tem uma matéria não é sobre a passagem dele pelo Santos porque eu já fiz nos aniversários anteriores sim a passagem dele pela Lusa pela Portuguesa entre 90 e 92 um abraço a todos obrigado Zé programa genial obrigado Alex segunda que vem eu estou aqui um abraço a todos muito bem o Vitor vai fazer todo aquele apanhado de como foram as duas primeiras partidas da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista e só um destaque final viu Felipe segura o botão está na tribuna de hoje o meu amigo Bruno Lima postou o seguinte o Yuri Alberto quer garantia de que vai jogar para renovar o contrato com o Santos quer dizer o empresário dele quer garantia de jogar isso aí tem que perguntar para o técnico no contrato de ninguém consta que o cara vai jogar ou que ele vai se ele arrebentar no treino ele joga se for partir para isso eu acho que o futuro do Yuri Alberto no Santos está comprometido está certo muito bem meio dia fechando assim esta edição do Esporte em Destaque você acompanha aqui pelo Facebook do Boc News lembrando que mais tarde às três você ouve a reprise em áudio via podcast no canal de áudio do Boc News e fique atento depois sobe também no canal do YouTube do Boc News agradecendo ao Felipe Rei e a Ana Carolina que estiveram lá no nosso Twitter nos nossos bastidores nós voltamos com mais uma edição do programa na próxima quarta-feira a partir das 11 horas da manhã um grande abraço a todos até lá tchau pessoal você acabou de ouvir Esporte em Destaque direto do Estúdio Digital da Boc News TV